Instituições de saúde vão poder aderir a partir de hoje a edição 2021 do Exame Nacional de Residência, o Enari. A prova seleciona candidatos a residências médicas de todo o país. Numa primeira etapa faz-se uma prova, múltipla escolha, somada essa prova há uma análise curricular que é 10% do total da nota. Com essa nota, então, ele tem a sua nota do Enari. Com essa nota do Enari, ele segue para o próximo passo, que é, ao longo de quatro dias, utilizar um sistema em que, com a sua nota, ele vai escolhendo as instituições que lhe têm interesse. E também, por um sistema de classificação automático, diariamente, o sistema vai colocando aquelas notas melhores, mais classificadas. E, assim, ao fim do processo, ao longo de quatro dias, a gente tem o preenchimento de vagas. Nosso trabalho continua e a sociedade também vai continuar sendo impactada positivamente pelos nossos serviços. Legenda Adriana Zanotto